Exercício energético para atrair dinheiro, para quebrar da sua mente padrões de crenças e energias limitantes que estão te impedindo de fazer mais dinheiro. Esse exercício você pode fazer ele todos os dias. Eu indico para você o contato com um japa mala, porque aí você vai trabalhar essa energia junto com a percepção no seu corpo. Você vai pegar o japa mala e vai fazer 108 repetições, seguindo as 108 contas que ele tem, que são essas 108 bolinhas. Para cada uma delas você vai repetir assim. A energia do dinheiro flui na minha vida com facilidade. Faça esse exercício colocando toda a sua energia nele, para que você se abra para o fluxo energético do dinheiro.